Abertura Há um ataque cheio de moral Você entendeu? Você deu participar disso para o senhor verificar o nível da polícia que o senhor está colocando na rua Certo Montero Tenente Montero Batedor motociclista Olha, pra ver que você jogou carro em cima de mim Não joguei carro em cima de você não, rapaz Você se pegou na minha frente, eu não vou apontar O senhor está ouvindo o que ele está falando aqui? O senhor está ouvindo aqui? Ele está aqui, ele está aqui lutando Porque disse que a minha mulher estava sensível Mentira Mentira não, eu abordei o seu veículo cidadão É mentira sua O senhor está falando de verdades aí Aqui em frente é o fã